Previsão do Tempo Região Norte Macapá, capital do Amapá, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura mínima deve atingir 25 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. O município de Manacapuru, no Amazonas, comemora aniversário nesta sexta-feira. A previsão do tempo na cidade é de céu com poucas nuvens, as temperaturas variam entre 23 e 30 graus, a umidade relativa do ar oscila entre 100 e 70%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Feira. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.